Eu sou Rafael Pasquarelli e hoje estou apresentando aqui diretamente da BMC News o programa Você com Dinheiro. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com Antônio Lopes, sócio diretor da Guardian. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde Rafael. Tudo bem pessoal? Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui, dividir um pouco da Guardian, da nossa história e falar sobre o mercado. Ótimo, excelente. É verdade que tem mais investidor em fundo imobiliário que investidor no mercado de ações propriamente? É verdade. O mercado de fundos de investimento imobiliário, eu costumo falar que ele é uma grande porta de entrada para o mercado de investimentos. De maneira geral, existe no brasileiro, que não tem uma educação financeira talvez na escola, que não tem uma cultura muito fomentada em relação a investimentos, etc. Um certo receio de entrar nesse mercado e o mercado de FIIs acaba sendo um veículo um pouco menos hostil, uma vez que se trata de imóvel que todo brasileiro gosta e entende e, enfim, sabe, acha que sabe investir no ativo. E me fala uma coisa, com a Selic a 1375, quão difícil fica o seu trabalho? Fica um pouco mais desafiador. O que acontece? O mercado brasileiro, falando particularmente da realidade do Brasil, quando a gente fala de imóveis, é diferente talvez de outras economias, e aí me referindo a economias mais desenvolvidas, onde a estrutura de alavancagem é uma estrutura extremamente difundida nas operações que envolvem não só o mercado imobiliário, mas também, o Brasil não tem isso. Essa componente de alavancagem, por conta do nosso histórico de juros altos, essa realidade de juros mais baixos, que hoje está todo mundo brigando para voltar ao que a gente sentiu recentemente, é uma realidade de pouquíssimos anos. Se a gente voltar a uma década, dois dígitos era algo comum de se conviver em termos de taxa de juros. E isso, essa realidade, então, dificultava essa operação de alavancagem. E como que isso afeta, como que isso chega na pergunta que você me fez? Quando eu tenho uma operação que não é alavancada, eu não tenho uma pressão de um credor pedindo para que eu quite uma parcela, ou que eu realize um pagamento, etc. Eu já tenho aquele ativo imobilizado, ainda que eu tenha talvez um descasamento entre rendimento, num determinado período, eu não tenho uma pressão de fato real para eu me desfazer daquele ativo, para eu vender ele, para eu realizar, ou alguma parcela, alguma PMT me forçando a fazer um evento de liquidez para poder cumprir com aquela obrigação. E isso faz com que os preços de venda num imóvel fiquem um pouco antes de lado. E o que acontece? O preço de venda, a gente tem, na verdade, uma componente que é o aluguel, que é o aluguel que ele acaba sendo um norteador de rentabilidade, junto com o preço de venda. O aluguel, ele é ditado pelo mercado. Se eu tenho uma economia mais aquecida, eu tenho uma expansão, seja de escritório, seja de galpões logísticos, como a gente viu recentemente por conta de e-commerce, etc., eu vou ter uma pressão para aumento de locação, mas, normalmente, quando eu tenho uma Selic mais alta é porque a economia está, de alguma maneira, pedalando, não está indo tão bem, então eu não vou ter essa pressão na alocação de subir. Na verdade, muitas vezes, a gente tem a pressão contrária de cair a alocação. Se eu não tenho uma variação no preço de venda dos ativos para compensar essa alocação, que ou está estável ou que vai cair, o que acontece? A rentabilidade do imóvel, ou a expectativa de rentabilidade do imóvel, ela vai ser menor. Eu não vou conseguir atingir os R$13,75, que talvez seria o norteador de um investimento de menos risco, que seria a base ali que o juros vai trazer. Então, o que acontece no mercado brasileiro, que nesses momentos, mercado brasileiro imobiliário, que nesses momentos a gente acaba tendo uma diminuição das aquisições e vendas, enfim, em mercado imobiliário, justamente porque eu, e aí pode ser como fundo de investimento imobiliário ou como qualquer player do mercado, eu não vou conseguir oferecer um valor que seja atrativo para o proprietário do imóvel. O proprietário vai me exigir, por exemplo, deixando de maneira um pouco mais concreta, vai me exigir 9%, então aquele aluguel é R$100 por metro quadrado, ele vai me exigir que o preço de aquisição do imóvel represente 9% na perpetuidade desse aluguel. Mas eu, como investidor, vou olhar e vou falar, pô, mas se eu posso comprar um título do tesouro que vai estar atrelado a essa Selic e vai ter uma rentabilidade muito próxima, se não igual ou superior ao R$13,75, para que eu vou pagar 9% nesse ativo, que por mais que imóvel tenha uma componente de menos risco, ainda assim tem o risco daquela empresa que está alugando espaço vagar, ainda assim tem uma depreciação do ativo, coisas que um título de renda fixa, etc., não tem. Eu coloquei, principalmente falando em pré-fixados, eu coloquei um montante naquele ativo num prazo determinado com uma taxa pré-fixada, concluído esse prazo eu vou recolher exatamente aquela taxa. Então, eu precisaria ter essa compensação, essa compensação normalmente vem em desconto, em valor de venda, uma vez que o aluguel acaba sendo menos volátil, nesse sentido, e o mercado imobiliário, por não ter tantas pressões, isso está mudando um pouquinho agora, depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo nesse detalhe, mas por não ter essas pressões tão fortes, essas mudanças nele, principalmente quando a gente está falando em descontos, elas são menos velozes. Você está querendo dizer que os ativos também estão girando pouco? Os ativos imobiliários giram pouco e isso causa, isso é um sinal, não sei se isso acarreta ou se isso é um sinal de pouca liquidez? Acaba, exato, acaba sendo, acaba um pouco nesse sentido, porque, vamos lá também, falando particularmente agora um pouco mais específico, no mercado de fundos imobiliários. Qual é uma das formas do mercado de fundo imobiliário crescer, expandir, gerar liquidez, enfim, é fazendo ofertas. Então, a gente viu, principalmente nesse momento de Selic mais baixo, a B3 costuma fazer relatórios bem interessantes de acompanhamentos do radar de FIIs, etc., e você consegue ver um gráfico que ele é praticamente um exponencial que é referente ao crescimento de investidores no mercado de fundos de investimento imobiliário. Ele cresceu muito nesse período que a gente teve uma Selic menor. Por quê? Porque com essa Selic menor, o investidor, ele exigia uma rentabilidade menor ao emprestar esse dinheiro ou a deixar esse dinheiro sob gestão das gestoras de FIIs, etc., que aplicariam no mercado imobiliário. Então, quando uma gestora fazia uma oferta, ela precisaria, eventualmente, fazer um IPO, ela poderia entregar 8% como benchmark para o cotista final e o cotista estaria satisfeito com isso. Desde que a Selic estivesse? Naquele momento que a Selic era mais baixa. Entregando 8%, o gestor, ele tinha uma agressividade ou uma possibilidade de maior agressividade e competitividade, consequentemente, na hora de colocar propostas para adquirir imóveis. E aí, assim, eu estou falando particularmente sobre ativos reais, mas isso se replica em crédito. Então, uma das formas que a gente tem também muito comum são os fios de papel, que na verdade é uma forma de crédito atrelada a um ativo imobiliário. Então, também o mercado, quando a minha taxa, quando o credor exige uma rentabilidade menor para me emprestar aquele dinheiro, o mercado, de maneira geral, se sente mais motivado a buscar esse dinheiro, porque, vamos colocar de uma maneira simples, o dinheiro está barato. Então, quando a Selic, da mesma forma que acontece esse movimento no mercado de ativos reais, quando a Selic sobe para 13,75, quem tem fundos de papel, onde uma das funções é oferecer dinheiro, oferecer crédito a ativos atrelados, a recebíveis atrelados a algum ativo imobiliário, ele vai precisar acompanhar esse aumento. Quando ele acompanha esse aumento, chega um momento que o mercado não quer mais tomar, porque começa a ficar muito pesado para ele. Então, seja um incorporador, começa a ficar muito custoso ele pegar aquele CRI para desenvolver um residencial, e é um movimento ingrato, porque, ao mesmo tempo que a Selic sobe, então, você como credor, e eventualmente, numa ponta mais simples aqui explicando, gestor que vai oferecer esse crédito ao mercado, pensando num caso de incorporador, que vai, e o incorporador vai tomar esse crédito mais alto, porque a Selic está mais alta, por outro lado, quem é a ponta final que fecha esse projeto? É o pessoa física falando, é o cliente final falando num projeto residencial, por exemplo, que vai comprar o apartamento. Mas voltamos para a realidade do Brasil. Como que o cliente final compra um apartamento no Brasil? É uma parcela ínfima da população que pega um apartamento, uma casa, enfim, e paga à vista. A grande parcela da população vai financiar, e para essa grande parcela, a Selic mais alta também pressupõe um financiamento mais alto. Então, você tem um incorporador que vai buscar dinheiro no mercado, e o mercado está oferecendo dinheiro para ele mais caro, e ele tem um tomador final que, eventualmente, viabilizaria esse projeto, conseguindo pagar menos pelo apartamento, ou, no final, diminuindo o VGV do produto dele, porque a forma dele financiar aquele produto agora também está mais cara. Então, é um ciclo vicioso. Mas dá para perceber que o VGV, com a Selic a 13,75, está maior ou menor, aparentemente, pelo que você está falando, deveria ser menor, do que quando a Selic estava a 2, 3, 4, 5. Exatamente. Dá para ter esse dado concreto ou não? Você consegue, mas ele não é imediato, porque a Selic está a 13,75, que amanhã o VGV diminui. Então, explica para o pessoal o que é VGV. O VGV é valor geral de vendas. Então, a gente está falando particularmente de um caso de um incorporador. Quando o incorporador compra um terreno, ou tem um terreno no land bank dele, que seria o estoque de terrenos dele, e para a incorporação isso é a matéria-prima, quando ele tem isso lá, ele faz uma análise de um projeto, então fala, neste terreno eu consigo construir um prédio de 15 andares, 100 unidades, nessa região, 1 metro quadrado, médio, custa X reais. Então, ele fala, este terreno eu consigo gerar 100 milhões de reais em venda. Esse 100 milhões de reais é o VGV, é o valor geral de vendas deste projeto, deste terreno. Então, por que ele não é imediato? Porque você tem um tempo de acomodação, primeiro para as pessoas sentirem a desaceleração da economia, e essa desaceleração pressupõe, a gente está falando de uma parte muito micro do mercado, começa, para o preço cair no final do dia, é o cliente final, o tomador final, querendo ou conseguindo pagar menos. Uma das formas é, através do financiamento ficando mais caro, então aquela parcela que antes cabia nas contas pessoais dele, no salário dele, hoje não cabe, ou se ele conseguia, com o salário dele, comprar um apartamento de 500 mil reais, hoje ele vai conseguir de 400, por exemplo, por conta desse aumento. Então, das duas, uma, ou ele tenta negociar mais barato o apartamento, ou ele vai comprar um apartamento menor, no final do dia é isso. E por que isso não é imediato? Porque a Selic sobe, o mercado se acomoda com essa nova realidade, a gente tem um tempo para a economia como um todo responder com uma desaceleração, essa desaceleração, quando ela responde na economia, é sentida no tomador final como, talvez, desemprego, ou como, talvez, uma perspectiva de crescimento menor na empresa, consequentemente, na carreira, consequentemente, ele fica muito menos propenso a tomar uma dívida de longo prazo. Quando a gente fala em residencial, a gente está falando 20, 30 anos, às vezes. Então, esse receio em assumir essa dívida vai, no final do dia, acarretar no incorporador uma desaceleração das vendas. O incorporador, ele vive em função de TIR, que é a taxa interna de retorno. E a TIR, ela é extremamente corroída pelo tempo. Então, quanto mais rápido você resolver, você vender 100% um projeto, maior a sua TIR. Pensando aqui em incorporações, incorporadoras com capital aberto, a TIR, ela vira uma grande métrica de resultado e EBITDA, então a ação da incorporadora sobe. O que acontece? Se diminui a velocidade de venda do incorporador, vai diminuir o resultado dele, porque a TIR piora. Então, em algum momento, o incorporador vai ter que tomar uma decisão. Preciso vender esse projeto. Queima. Reduz o preço. Mas não é imediato. Você viu como é longo esse ciclo? Então, e esse ciclo, e quando a gente fala particularmente em mercado imobiliário, ele, em todos os setores dele, seja office, seja residencial, ele é muito suscetível à Selic, mas ele tem uma componente de estrangulamento por matéria que acaba deixando ele com uma característica muito cíclica clara. É uma senoidal, assim. Então, o que acontece? O incorporador queima o estoque que ele já tem depois de um tempo, começa reduzindo um pouco o preço. Porque ele nunca queima o landbank, ele queima o produto acabado. Exato. Queima o produto acabado, porque é isso que, teoricamente... O landbank é invendável, certo? Exato. Porque o landbank, no final do dia, ele acaba sendo um powerpoint. Eu vou ter uma premissa lá e aquela premissa dificilmente vai machucar, principalmente porque também tem pouca exposição de caixa, são muitos detalhes. O incorporador, ele consegue negociar grandes terrenos, eventualmente, ou terrenos que estão dentro das cidades, que às vezes estão na posse de famílias, um, dois membros da família. Então, ele consegue negociar isso através de permuta, seja física, seja financeira, ou com um pequeno sinal para segurar aquele terreno, mas com esse pequeno sinal ele já considera esse terreno dentro do landbank dele. Então, o que significa isso? Pouca exposição de caixa. Se eu tenho pouca exposição de caixa num projeto, me machuca muito menos segurar ele por mais tempo. Se me machuca segurar ele por mais tempo, eu não vou mudar minha premissa de venda a 15, 20 mil reais o metro quadrado, porque agora o mercado vende a 16. Eu vou continuar falando que ele vende a 15, a 20, mas eu não vou lançar ele. Eu acho que quem está nos assistindo deve ter algum conhecido, parente ou até mesmo você mesmo, que tem aquele sonho de comprar um terreno, fazer umas casinhas e vender ou vamos supor, ou vender ou poupar lugar. Se for para vender, um grande risco é você não conseguir vender. Exatamente. Só que se você fez isso com o oxigênio, com o ar do seu próprio pulmão, uma hora ele acaba. E aí você não consegue vender, não consegue vender, não consegue vender e em algum momento a realidade bate na sua porta e você vai ter que baixar preço. Porque se você não está conseguindo vender, você provavelmente tem um problema ou de produto ou de preço. Ainda que tenha um problema de produto, compensa no preço. Exatamente. Exatamente isso. E falando de incorporações, etc. Você, os incorporadores, eles vão primeiro tentar flexibilizar em parcelas. Então, eu acho que isso é até um pouco empírico. Por mais que as pessoas não estejam em uma incorporadora, mas quando se trata de imóvel, todo mundo um dia já foi num stand de venda, comprar um apartamento, ou seja por curiosidade mesmo, foi visitar um stand porque já tem a sua casa principal, a sua residência, mas acha interessante pensar como um segundo investimento para posteriormente alugar. E é nítido em momentos de maior dificuldade econômica que você vai sentir primeiro um afrouxamento nas condições. Então, aquela tabela de venda que era religiosa, que você chegava e os corretores do stand falavam, não, é esse e amanhã talvez não tenha esse. Você vai pegar o que está virado para a parede do vizinho. Então, elas já ficam muito mais flexíveis. Elas sobram unidades melhores. Ele começa a tentar encaixar uma forma de pagamento. E o segundo passo, depois da flexibilização, se ela não resolveu essa velocidade de venda que o incorporador precisaria ter, é um afrouxamento no preço. E volta onde eu trouxe o ponto do ciclo de mercado, é, em última instância, o incorporador para de comprar terreno. Parar de comprar... E aí, de novo, uma característica particular do nosso mercado. O Brasil é extremamente burocrático e essa burocracia não atinge só a indústria, atinge todos os campos. O mercado imobiliário não é inerente a ela. Ele também sofre por essa burocracia. O que significa isso? Se hoje um incorporador comprou um terreno, vamos falar aqui em mercado de São Paulo, comprou um terreno na cidade de São Paulo, do momento da compra do terreno até a aprovação de um projeto, lançamento, até a conclusão e entrega, a gente está falando de um ciclo de, pode pôr aí, quatro, cinco anos. Da compra do terreno até a aprovação, a gente, um ano, 18 meses normalmente, um ano e meio. Então, pensa o efeito de oferta e demanda que dá isso quando todas as incorporadoras da cidade colocam a mão no freio e falam, não vou comprar mais terreno. Demora muito para repor? Demora muito para repor. O que acontece? Essa reposição, a demanda é muito mais rápida, então, vamos agora sair um pouco desse cenário que a gente vive macroeconômico e vamos pensar num sonho. O Brasil voltou a ficar tudo certo, está tudo crescendo de novo. No dia seguinte, as pessoas que estão com essa demanda represada de trocar de residência, de comprar a primeira residência, querem comprar. Não vai ter oferta? Não vai ter. Hoje o mercado está para o comprador, então, pelo que você está falando? Está para o comprador. Acho que vai melhorar um pouco ainda no quesito residencial, porque... Vai ficar melhor ainda? Tende a ficar melhor. Tende a ficar melhor porque a gente está começando a viver os efeitos negativos de tudo, acho que do que a gente está por vir, do que está por vir aqui na economia. Acho que a gente vem de uma... e aí não quero entrar em méritos políticos, ideológicos, mas falando estritamente econômico, a gente vem de um período, apesar da pandemia, que muitas coisas foram feitas de maneira correta, tinha uma certa ortodoxia no direcionamento da economia, independente de pontos que foram divergentes ou não, existia um norte. E quando a gente fala em mercado, esse ser que hoje virou uma entidade que todo mundo fala o tempo inteiro, o mercado exige previsibilidade. Se ele não tem essa previsibilidade, aonde ele vai tentar compensar ela? Nas taxas. Vide, vide, você poder aplicar seu dinheiro pelos próximos 30 anos, 6% acima da inflação, garantido pelo governo. Exatamente. Não precisou nem ir para o crédito privado. Exatamente. Então, a gente tem... Então, até vamos falar ali meados de 2021, início de 2022, a gente tinha um plano muito claro. 2022 já foi um ano um pouquinho mais complicado, porque isso é natural do Brasil, todo ano eleitoral é aquele ano que a gente segura muito os planos, até para entender o que vai ser depois, e a gente começa 2023 também, de novo, não entrando em campos polêmicos, mas a gente começa com pouca previsibilidade em relação ao campo econômico. Então, você tem dois efeitos que são gerados por essa pouca previsibilidade. Primeiro, é uma exigência natural de taxas maiores. Um pouco que a gente está vendo isso ser refletido é na taxa básica de juros. O Banco Central é uma entidade estritamente técnica, então, quando a gente vê as atas do Copom, quando a gente vê os posicionamentos do Banco Central, é sempre nessa linha de, olha, eu estou vendo o que o mercado... como o mercado se comporta. E o mercado se comporta a uma reação da equipe econômica, não só, mas enfim, também. Então, a partir desse comportamento, ele toma uma decisão baseada em bases econômicas que estão aí consolidadas há anos de estudos, etc. Então, quando você não tem essa previsibilidade, o mercado vai exigir mais taxa. E o segundo passo é, se eu não tenho previsibilidade, eu como investidor, e aí tentando dar nomes a esses agentes que formam a entidade de mercado, é o investidor, é o empresário, que em última instância é investidor da própria empresa, é eventualmente até você, que tem a sua poupança e você fala, onde eu vou colocar meu dinheiro? Quando ele fala poupança, não é caderneta de poupança. É uma reserva de valor inteligente, não poupança. Perfeito. Você tem ali as suas reservas e você vai decidir onde eu vou colocar ela? Vamos tentar fazer uma análise bem simples. Você, como investidor, se sente muito mais suscetível a colocar o teu dinheiro na Bovespa, na B3 hoje, colocar no mercado financeiro o seu dinheiro no momento onde o país tem todas as tendências e todos os indícios de crescimento, ou no momento onde você não sabe para onde ele vai, né? É, quando você não sabe, o que quase todo mundo faz é deixar no CDI, particularmente se tiver R$13,75 ao ano e o Banco Central deixou claro, olha, posso até subir, viu? Posso até subir. Posso até subir, mas aí tem gente que acha que isso é desafiar o governo, outros acham que ele está sendo estritamente técnico, a gente deixa para você que está nos assistindo decidir se é uma coisa ou se é outra. A gente vai entrar daqui a pouco nos produtos da Guardian, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. Falando de mercado, de FII, de fundo imobiliário, quais prós e contras, quais são as condições favoráveis, as condições desfavoráveis, características favoráveis, desfavoráveis para ter um fundo imobiliário de papel ou de tijolo? Aí só explicar para o pessoal, eu acho que quase todo mundo que está assistindo aqui sabe o que eu estou falando, mas você pode primeiro explicar a diferença do FII de papel, o FII de tijolo. Perfeito. Só, não vou perder o gancho da pergunta, mas só também para não perder, acho que um comentário que é muito importante, que estava na sua primeira, que é relacionado à sua primeira pergunta, que é sobre como fica o meu trabalho. O meu trabalho como gestor de FII, ele fica mais desafiador. Por outro lado, a vida do cotista, apesar de todas as dificuldades e os desafios, que a gente tem aqui, vamos vivenciar, estamos vivenciando hoje na economia, a vida do cotista ela se torna um pouquinho mais simples no sentido que hoje a gente tem grandes oportunidades de investimentos no mercado. Tem bons fundos, seja de papel, seja de FII, que estão descontados. Ah, isso significa que chegou no fundo do poço, que daqui é só para cima? Não estou de maneira nenhuma afirmando isso e esse também é um dos erros, principalmente do investidor novo, é achar que ele tem que sempre pegar o ponto de inflexão da curva. Muito pelo contrário, acho que a função e onde a gente consegue agregar mais valor no nosso patrimônio a médio e longo prazo, é quando a gente percebe esses momentos de entrada e faz uma média de entrada nesses pontos de inflexão. Então, ainda que você compre hoje bons produtos, que estejam já com descontos claros, e isso é fácil identificar no mercado se você acompanha um pouquinho e amanhã ele cai, amanhã você pode fazer mais um pouquinho de preço médio, depois fazer mais um pouquinho e eu tenho certeza que quando o mercado retomar, quem fez esse preço médio vai ter um resultado muito interessante. Ó, eu fiz a pergunta sobre a questão do CRI de papel ou CRI de tijolo, o pessoal me pediu aqui o intervalo e eu vou pedir o intervalo agora, mas antes eu não pude deixar de notar que o Antônio já falou aqui em curva senoidal, porque a economia vive em ciclos, e ponto de inflexão. Eu falei, esse cara é matemático ou engenheiro, eu entrei aqui no LinkedIn dele, ele é professor de matemática e é também engenheiro civil, né, então só pra, assim o cara se denuncia, ele fala umas palavras aqui, é senoidal, ponto de inflexão, mínimo local, máximo local, a gente já mata com a formação do cara. Vamos fazer o intervalo e depois o Antônio vai explicar as diferenças entre os fios de papel e os fios de tijolo. Até daqui a pouco. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração, para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, eu tenho um encontro marcado com você, aqui na programação da BMC News. Tchau, 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 tchau Olá pessoal, estava aqui no intervalo conversando e ele já veio com a questão de soma de vetorial aqui no assunto de finanças, mas vamos voltar aqui para os fundos imobiliários. Antônio, fala a diferença entre os FIIs de papel e de tijolo e qual deles protege mais o investidor da inflação? Vamos lá, basicamente o fundo de investimento imobiliário, tentando colocar em termos bem simples, é um condomínio, é um grupo de pessoas, de instituições, CPFs, CNPJs, que colocam dentro daquele veículo um determinado montante de capital e esse veículo tem uma política de investimento. Os de papéis, então os fundos de papel, eles são basicamente fundos que tem como objetivo comprar créditos, então comprar, enfim, papéis que sejam créditos que estão atrelados a recebíveis imobiliários, então ele oferece como se fosse um empréstimo, o dinheiro dele ali, ele assume o papel de credor para alguma entidade que pegou aquele empréstimo e ela tem que pagar de volta para aquele credor via PMTs, etc. E o recebível, então o lastro que garante essa operação é um lastro imobiliário. Então os fundos de papéis, eles nada mais são do que um veículo que compra uma série, até para diversificação de risco, você como investidor qualificado, profissional, poderia ir lá comprar um CRI, colocar 15, 20 milhões, enfim, que seja, dentro de um CRI. Mas qual que é o teu risco aí? Você está concentrado em uma operação de crédito. Então esse CRI pode ser para uma BRF, enfim, para qualquer empresa do mercado, mas você está concentrado naquele risco, naquela operação. Quando você põe num fundo, o fundo ele vai alocar um pouco, um percentual do portfólio dele em várias operações desse mesmo caráter, com esse mesmo DNA, mas você vai ficar exposto a vários, e aí exposto no bom sentido, a vários riscos de créditos e operações diferentes. Gente, essa composição permite com que o gestor compre papéis que a gente chama de high yield, então significa que ele vai entregar mais retorno e, consequentemente, é uma lei natural, se você tem mais retorno, você tem mais risco atrelado, ou você vai colocar um pouco do teu portfólio em imóveis, que são, em imóveis não, desculpe, em papéis, que tem um retorno menor, porém tem um risco de crédito também menor. Eu vi muita gente falando em CRI e GPM mais 15, IPCA mais 17, e o gestor do fundo coloca isso como um predicado, como algo favorável. Se você está investindo num fundo e que tem CRI lá dentro, de IPCA mais 18, de GPM mais 15, é para você ficar feliz ou preocupado? Você precisa olhar bem a estratégia que está sendo adotada, você precisa olhar bem quanto por cento do portfólio essa alocação representa. Falando, não querendo trazer nenhum caso específico aqui, mas sobre experiência própria, se eu tivesse o meu portfólio alocado em 70%, falar um número bem esdrúxulo aqui, 80% nesse tipo de investimento, eu ficaria preocupado. Por quê? Neste momento, interessante, você está com um retorno muito alto, mas não existe mágica. A gente fala bastante isso, principalmente nesses últimos anos que o investimento, o setor, a área de mercado financeiro ficou muito em pauta e acabou se popularizando mais, ainda bem que continue assim. Uma das coisas que os influenciadores, as pessoas que estavam à frente da área de comunicação do setor tentavam alertar sempre é aquele formato de pirâmide. Não querendo dizer que isso é uma pirâmide, mas o que pressupõe uma pirâmide? Um retorno muito acima do mercado. E os entrantes estão financiando os que estão saindo. Exato. E o que pressupõe isso? Um retorno muito acima do mercado. E qual era a mágica que fazia com que aquela coisa ficasse de pé? Era um fundamento que não era um fundamento de investimento concreto. Uma hora ele ia ruir. O que eu quero dizer é que não existe mágica. Se tem algum papel, algum investimento pagando um retorno que a princípio é muito fora do que se trabalha no mercado, tem alguma coisa ali. Seja um risco maior daquele crédito, seja um risco maior daquela operação. Se falando em créditos imobiliários, um risco maior de inadimplência. Então, você tem... alguma coisa tem lá. Ah, significa que isso é um jailbreaker, é um senão, é não, não vou entrar nessa operação? Muito pelo contrário. Por isso que eu comecei com a resposta falando que depende e você precisa olhar a estratégia de alocação do gestor. Se ele estiver usando aquilo como um componente do portfólio dele que vai agregar mais dividendo e esse componente não coloca em risco a tese como um todo do patrimônio, legal. Isso pode, enquanto der certo, vai agregar bastante valor e pode ser que neste período o risco de dar errado compense. Eu acho que é esse o principal ponto, que quando a gente trata de investimento, a gente trata basicamente em ponderação de risco, risco e retorno. A ponderação de risco, não existe assunção de risco, e pelo simples fato de você usar esse termo, a assunção de risco pressupõe que eu estou aceitando uma probabilidade de dar errado. Se eu não aceito, não tem risco. Pessoal, se você quiser ter um rendimento de cerca de 30%, 40% ao ano em dólar, você pode comprar a bonde de certas companhias aéreas que prometem 30%, 40% ao ano. Agora, se você vai receber ou não vai, isso aí são outros 500%. Se você tem dois títulos que vencem na mesma data, um paga, vamos supor, dólar, o IPCA mais 4%, o outro paga dólar, o IPCA mais 20%, não tem milagre. Você está correndo mais risco. Se vai dar certo ou não, é outra história. Exatamente. Dá um exemplo também que talvez seja claro, e de novo, não querendo entrar em temas polêmicos, mas entrando em situações econômicas. A Argentina, salvo engano, a taxa de... A Selic, vai, comparável dela, estava em 40%. Mas ainda assim dá taxa real negativa. Ainda assim perdendo da inflação que bateu três dígitos lá, né? Exato. Dando essa taxa real negativa. A Venezuela, se eu não me engano, bateu mais de 400% de referencial, taxa de juros básica. Não, a Venezuela até, bem pouco tempo, a Venezuela estava com um problema para comprar dinheiro, para comprar o papel, estava faltando dinheiro para comprar dinheiro. Porque no final, o que acontece, né? É aquilo, né? E por que o mercado, aí a gente entra... Eu estou acabando fugindo um pouco, ainda não expliquei o fundo de tijolo, de fato, mas depois a gente entra nisso. Mas o que acontece? O mercado, ele também tem uma... Ele tem um limite de acomodação. O que significa isso? Não adianta eu só aumentar a taxa. Isso é um pouco do que a gente está sofrendo agora, é um pouco do que a gente fala, né? Pô, a estrutura da economia brasileira não aguenta mais tanto tempo de taxa tão alta. O Tesouro, às vezes, tem dificuldade de colocar certos papéis. Exato. O próprio Tesouro tem dificuldade. E o que significa isso? Significa que uma hora o risco atrelado à operação é tão alto que ainda que eu tenha uma taxa que aparentemente compense, eu opto por não fazer. Pensa em o seu cunhado pedindo dinheiro emprestado para você, te oferecendo 5% ao mês. Exatamente. Ele pode te oferecer 20% ao mês, você não vai emprestar porque é o seu cunhado. Exatamente. Então, assim, se o risco de perder é 100%, não adianta você ter uma projeção de 20%, 30%, 40%. Você opta por não fazer. E o optar por não fazer, quando a gente fala isso, nominalmente, eu opto por não fazer, mas você extrapola esse pensamento para a economia, significa o mercado parar. Significa as empresas não investirem, significa desemprego, significa recessão. Então, enfim, só fazendo esse adendo sobre... Agora, na questão do fundo do tijolo, de papel, e se os fundos da guardia são mais de tijolo, de papel, você já pode entrar nos fundos da guardia. Legal. Então, o fundo de papel é esse fundo onde a gente tem majoritariamente os dividendos atrelados a uma operação de crédito, onde o lastro é um recebível imobiliário. Provavelmente um CRI. Provavelmente um CRI, exatamente. E você tem os fundos de tijolo, que eu costumo falar que são fundos relativamente mais simples, porque é basicamente uma série, de novo, de entidades, CNPJ, CPFs, aportando dentro desse veículo um montante determinado. E a junção total deste montante, então, o patrimônio do fundo, ele é revertido em aquisição direta de imóveis. E aí, cada fundo tem a sua estratégia. Tem os fundos de logística, tem os fundos de escritório, enfim. E tem fundo imobiliário para ter a renda do aluguel e tem fundo que quer desfazer o imóvel. Se desfazer do imóvel. Exatamente. Tem fundos de, eventualmente, desenvolvimento, que a função final dele é comprar o imóvel e vender e entregar essa valorização para o cotista e depois realizar outra operação nesse sentido. Mas o fundo de tijolo, em suma, ele é, ao aplicar esse montante levantado através do veículo do fundo de investimento imobiliário na aquisição de um imóvel, eu vou retornar a rentabilidade esperada para o meu cotista através da locação. Então, o objetivo final de um fundo de tijolo é viver da distribuição dos aluguéis dos imóveis que ele comprou. Nesse sentido, qual é o objetivo do gestor que está à frente de um fundo de tijolo? Primeiro, ele entendeu uma composição interessante de ativos que são bons pelas suas especificações técnicas, que são bons por conta da sua localização. E esse bom, eu quero dizer, no sentido que isso vai se reverter em liquidez. Porque como eu mitigo o risco do cotista que entra no fundo de investimento imobiliário de tijolo, o risco dele é, de repente, a vacância. O que significa vacância? O fundo, não vou dizer o nome da gestora, que tinha um prédio numa cidade do Rio de Janeiro. Famoso. Famoso, não é isso? E que a Petrobras, opa, acabei falando o nome do inquilino, quis devolver. E aí os cotistas do fundo ficaram chateados. Exato, porque uma das coisas que você tem que pensar é, eu tenho um fundo e essa é uma característica dos fundos de investimento imobiliário, a gente chama de fundos fechados, com prazo indeterminado. O que significa? Eu não tenho um prazo para encerrar aquele fundo. Pressupõe-se que aquele fundo vai ser ad eterno. Nesse sentido, o meu imóvel, que é um investimento de longo prazo, o imóvel, digo, meu do fundo, ele é um imóvel que ele tem que ter perenidade. Ele tem que, se uma vez daquele inquilino que hoje está lá me pagando o aluguel sair, eu tenho que ter uma capacidade de reposição. Então, eu acho que um imóvel que está dentro de um centro consolidado, seja de escritórios, seja logístico, etc., ele tem uma capacidade de reposição dessa receita dele muito maior do que, sei lá, se eu construir um prédio corporativo no interior de Goiânia. Em Macaé. Bom, foi o seguinte, vamos para o próximo intervalo e a gente continua a nossa conversa com o Antônio Lopes, sócio-diretor da Guardia. Não percam. As empresas que fazem parte do seu dia-a-dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos, fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixe as taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com Fala meu povo! Beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, onde você irá aprender, desde o básico, dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira, conta em certeza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli. E o segundo bônus, a carteira de financiamento, também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá! E o segundo bônus, a carteira de financiamento, também de opções com Marcos Saravalli. Pessoal, estamos aqui de volta na BMC News com o programa Você com Dinheiro. E hoje estamos falando com a Guardian, com o Antônio Lopes, que é diretor da gestora. E o tópico agora que a gente vai abordar são os produtos da Guardian. A Guardian tem mais FII de tijolo, de papel, como que é que funciona? Hoje a Guardian tem, dentro dos produtos de FII, ela tem dois FIIs, um de tijolo, um de crédito, de papel. Na verdade ele é um head fund, mas hoje a tese está 100% alocada em crédito imobiliário. O carro-chefe acaba sendo de tijolo, que é o Galg 11. É um fundo que tem aproximadamente um bilhão de reais em ativos, mas ele tem uma componente bem interessante de alavancagem. Então o patrimônio líquido dele permeia 550 milhões de reais. E o GAME, que é esse fundo, que é o Guardian Multistratégia, que é o GAME 11, focado em crédito imobiliário, é um fundo de patrimônio líquido de 215 milhões de reais. Esses são os dois fundos que a Guardian tem no setor imobiliário. Além disso, ela tem um DNA muito forte também na área de crédito. Então a gente tem um fundo de consignado, a gente tem um fundo de previdência em parceria com o Icatu. E a gente tem alguns fundos fechados, que a gente faz a gestão de investidores de dentro de casa, enfim. Que servem também muitas vezes como warehouse. O que que tem, não usando o termo em inglês, mas é como se fosse uma ponte. O que que acontece? O fundo imobiliário, a janela de captação de fundos, ela acaba sendo muito restrita, né? A gente falou em outros blocos, quando a Selic está alta, a gente tem uma dificuldade maior de colocar novas captações e adquirir novas oportunidades. Entretanto, a gente tem uma estrutura bem interessante de clientes da casa, enfim, que permite que a gente tenha agilidade de efetuar transações, mesmo quando essa janela está fechada. A gente acaba empacotando isso dentro de fundos que são esses warehouses, né? Então, que a gente guarda essas boas oportunidades para colocar dentro das teses depois de mercado aberto quando tiver janela para isso. Então, ainda nessa tese, a gente tem mais ou menos 500 milhões, 600 milhões sobre gestão em fundos fechados. Mas, basicamente, o Galg, então, é esse fundo focado em logística. É um fundo de tijolo. Ele é composto por cinco ativos. Aqui, a tese do Galg é uma tese bem interessante, que a gente pensou nela basicamente olhando o comportamento do mercado imobiliário, do cotista final no mercado imobiliário. E esse cotista, ele é um cotista que prima principalmente pelo dividendo. Então, o que a gente fez? A gente construiu um portfólio 100% alocado em empresas com rating de crédito, ou seja, com risco de crédito internacional. Essas empresas hoje são BAT, que é a British American Tobacco, antiga Sousa Cruz, a BRF e a Arliquid. Essas empresas todas têm um risco de crédito internacional superior ao risco do Brasil, né? Significa que é mais fácil o Brasil não pagar uma dívida do que essas empresas. E os imóveis que a gente tem dentro do fundo foram imóveis provindos de operação de seio Lisbeck para essas empresas. E eles estão dentro do contrato de locação atípico, onde eu tenho, por lei e por jurisprudência, a garantia de 100% do meu prazo de locação e dos meus dividendos ali acordados. Eu estou olhando aqui o com dinheiro. Se eu estiver errado, você me corrija? É Air Liquids Canoas Rio Grande do Sul. Exatamente. Área bruta alocável 7 mil metros quadrados. Faz sentido esse número? Faz sentido. Pessoal, quer informação de fundo imobiliário? É com dinheiro. Você não está olhando no com dinheiro, está olhando no lugar errado. Air Liquids São José dos Campos. 17.800 metros quadrados de área bruta alocável. Perfeito. É Almanara, é isso mesmo? É isso mesmo. Almanara é do restaurante ou não tem nada a ver? Almanara é do restaurante, é uma operação que a gente vendeu no final do ano passado, mas era esse mesmo, é um selisbeck que a gente fez para eles, fazia parte do fundo até dezembro, janeiro, talvez. E aí tem BRF Salvador, 151 mil metros quadrados, BRF Vitória de Santo Antão, existe esse lugar, certo? É isso aí. 200 mil metros quadrados e Souza Cruz, que é a British American Tobacco, de 501 mil metros quadrados no Rio Grande do Sul, no município de Cachoeirinha. Perfeito. Todos esses imóveis, Vitória de Santo Antão é uma região muito próxima de Pernambuco, está a 15, 20 minutos de Pernambuco. Cachoeirinha está a 15, 20 minutos do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, frente para a RS-118, que hoje é um dos principais trechos da malha logística do Rio Grande do Sul. BRF Salvador, não precisa falar, está dentro da cidade de Salvador, e todos eles têm uma característica de componente estratégico para a operação do inquilino. Os dois imóveis de BRF, para você ter ideia, são galpões refrigerados, então eu brinco que é um grande congelador, ali você tem área de menos 20 graus no calor do Nordeste, e esses dois, junto com mais um imóvel ali na região de Fortaleza, eles são responsáveis por toda a malha logística dos produtos refrigerados e congelados da BRF no Nordeste. Então é extremamente estratégico para a empresa. O Vitória de Santo Antão, o Visa, ele está conectado com a fábrica, faz parte do terreno da fábrica da BRF, e ali ele tem um tubo que conecta diretamente ao nosso galpão. Então assim, essa era a ideia que a gente fez de construir o Galg, garantindo a previsibilidade dos dividendos que o cotista ia receber quando entrasse no nosso fundo. Pessoal, eu conversei hoje com Antônio Lopes, sócio, diretor da gestora de fundos imobiliários, com vários produtos para quem se interessa com fundos imobiliários. Pessoal, essa entrevista, assim como todas as nossas outras, vão estar no YouTube, e basta você buscar, entra no YouTube e coloca lá Você com Dinheiro e a data da entrevista que você vai encontrar. Essa entrevista que eu fiz com Antônio Lopes, da Guardian. Antônio, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Por sua participação, e eu quero chamá-lo para outras entrevistas que a gente não foi capaz de esgotar todo o tema hoje. Muito obrigado. Prazer estar aqui, sempre que quiser estou à disposição. Ótimo, obrigado. Pessoal, um abraço e até amanhã com mais um programa Você com Dinheiro. Até.